Posso conversar com você um instante? Será que você pode voltar a ser amante do meu marido? Tá perdendo peso, Pilar? O que que eu acho? Tá apaixonada. Desde que você e o Pedro deixaram de se ver, ele virou um morto-vivo. Você me está confundindo? Eu sou bem casada. É, vai terminar a ser eu. Oi, o bom Martinho, você não precisa se preocupar. Você conheceu o meu marido? Tá na cara. Bom que você beija. Claro, tem que tomar um cafezinho rápido com você. O Martins sabe que a mulher dele pula cerca. O que que você faria se você descobrisse que a tua mulher tá tendo um caso? É que eu descobri que o meu marido tá tendo um caso. Com minha mulher? Já pensou? Mas ele tá um outro homem. O sexo melhorou muito. A gente se ama, né? O pulso tá ótimo. Se eu fosse você, eu botava um detetive particular. A minha, perdoname, me afira a merda. Espera um segundo. Pilar, poder subir, temos que ser um risco. Não, 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 não. Tá olhando o quê? Um caminhão, cara de coica? Gostoso assim, nunca. A gente pode desistir dos nossos desejos, mas os nossos desejos não desistem da gente. Você tá diferente. Fiz uma cauterização. Tá vendo diferença nenhuma, mãe? Tá bem, mas é... Eu também não tô aqui pra discutir a relação. Pra isso eu tenho um marido. Acho que ela quer me deixar. Mas por que você tá dizendo isso? Porque ela falou que quer me deixar. Mãe, eu não queria te falar não, mas meu pai tá tendo um caso. Que isso, Paula? Homem não gosta de mulher grudenta. Tô falando por experiência própria, porque eu sou grudenta. Olha a merda que eu tô. Tem uma coisa que eu admiro no casamento. Boa e velha, Luiz Mello. Romance, extra-conjugal. Você sabe que esse lenço e esses óculos chamam mais atenção pra você, né? É, é importante ser a pessoa que tá feliz, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.